Para, cara, o cara já tá rindo nem comecei, cara. É porque no nosso canal ele faz assim, entendeu? É, aqui é de baixo pra cima. Mas já que comecemos, gente, mais um vídeo do canal e hoje vocês já estão vendo aqui mais que especial, Fredão era mais meu amigo, tá menos meu amigo. Mentira, sempre bom ter você aqui, Fredão. É um prazer, rei. Bom demais, o filhote tá aqui. E aí, Fredão? E aí, príncipe? Tudo bem? E aí, Fredão? Sempre bom ter você aqui, embora eu tenha essa dificuldade, embora é a última vez eu ganhei de você e essa dificuldade tá sendo minha agora, né? Porque você carregou três anos uma vitória. Três anos? E eu não queria estar aqui de novo, sendo bem sincero. Eu carreguei um ano. É isso. Um ano já deu? Vai dar um ano agora. Caramba, vai dar um ano agora. Que aí, já é 25? 5 de setembro que nós gravamos. Pô, isso mesmo. Ah, é verdade, foi a estreia do Flávio. Só que agora nós temos um novo membro no canal, né, Fredão? Você ainda não gravou com o Enzo no canal, que era dos vibradores. Você quer vir? A proposta tá feita. A proposta tá feita. A proposta tá feita. A proposta tá feita. Acho que não gravamos juntos. É isso. Será, mano? Acho que não. Acho que não. Então, hoje é a primeira vez que eu ganho de você. Que jovem. É isso, pô. Tem que respeitar a hierarquia da corte, né? Exatamente. Mas tem o príncipe, o rei e... O bobo da corte. É isso. O bobo. Vai, que a corte completa. Olha, hoje você vai nos auxiliar aqui. Hoje você vai ser nosso árbitro, certo? Então é o seguinte. Vão ser três passagens, Fred. Só vendo aquele arquinho lá. Nós estamos numa quadra de futsal. Fazer tempo que a gente não gravava. O pessoal cobra muito. O Colégio de Santa América, inclusive, agradecer aí. Agradecer o colégio. Mas filhão, desde que você chegou, nós não gravamos na quadra ainda, né? Não. Não gravamos na quadra. Tava ansioso que eu tô com saudade. E o Fredão também. Desde o jogo do River, você passou pela quadra pra brincar? Mano, não. A última vez que eu pisei numa quadra foi contra o River. E eu também, que eu era o seu coach. Verdade, meu coach. Estamos voltando juntos. Tô até com ela. Tô até com a tênis aqui. Tô até com a tênis aqui. Eu guardo lá. Aí quando eu vim gravar com você, pum, toma. Fredão, tem um alvo ali. Vão ser cinco bolas cada um. Parada, tem que acertar o alvo. Rolando, tem que acertar o alvo. E aquela que joga por cima aí é precisão, força. Pra chutar no vôlei. Então cinco, cinco, cinco de cada uma. E vamos ver quem ganha. Pode ser? Lógico. O que ficar por último tem que ter um castigo. Não tem um castigo. Vai combinar já ou vai deixar pra depois, depende de quem perder? Não, não sei. Vamos pensar, né? Boladinha, né? Boladinha, boladinha ali. Beleza. Vambora? Fechou. Bom, como serão três desafios diferentes, eu começo nessa. Vocês definem quem é segundo ou terceiro e nós vamos inverter nas ordens durante. Fechado. Fechou? Vamos começar em qual? Bola parada? Bola paradinha. Então vamos. Tem outro fã do Falcão. Vem aqui mostrar a Tarso. O cara é tão embaçado que ele é fã dele mesmo. Ele pediu pra ele mesmo autografar a própria chuteira. Não, essa chuteira é um presente. Olha lá, ó. Ele falou, mano, ele acordou, ele olhou no espelho e falou, mano, eu sou fã desse cara. Pode ir? Ih, caramba. Nossa, tem apito mesmo, mano. Um a zero. Alguma consideração? Você é juiz ou você é torcedor? Ou você é comentarista? Cadê o juiz? Ai. Meu Deus. Na trave. Na travinha, nada. Vale nada. Nada. Tem que entrar. Espera a pita do juiz, por favor. Vamos começar juntos? Do comentarista? Do comentarista, torcedor. Comentarista, torcedor, técnico. Boa. Se fosse o desafio do ângulo, tava um a um, mas não é. É do meio. Então tá um a zero pra mim. Quero mais essa bola. Vamos pra segunda. São quantas séries? São três de cinco chutes. Três de cinco? É. Ah, então são muitos chutes. São quinze chutes. Quinze chutes. Pode ir? Cadê o árbitro? Você vem até com roupa de árbitro, né? Ô Fred. Ô Fred. Faz a hora o seu. Faz isso, cara. Ó, meu sobrinho faz... Como é que você vai tirar a concentração do Falcão? Imagina se as torcidas, 25 anos que eu joguei, soubessem disso. Lá vai Falcão bater o pente. Imagina o estádio todo. Todo mundo, né? Vai, dei chance pra vocês, hein? Cadê o juiz? A pita. A pita. Ele tem uma função, mano. E ele esqueceu dela. No mesmo lugar que eu acertei. Você saiu daquele... O quê? Testículo ali, pô. Eu gostaria. Mas não saí. Quando você tava por dentro, eu já tava ali por fora. Ah, tá. De um jeito diferente, né? Ah, meu Deus. Toma! E tá meio escorregandinho aqui, hein? Tá. Tá muito. Eu vou com essa bola do Fred. Então, bora. Ai, meu Deus. Empatei. Ponto para o Danilo. Empatei agora, hein? Então empato. Vai. Achei que ele ia fazer o peidinho. Tô suavaço. Eu fiz, mas ninguém ouviu. Ah, de novo. Terceirão. Chance do Fred sair na frente. É difícil a bola, hein? Bora. É difícil. Imagina a rola. Porque ela não é o travessão. A distância é curta. A bola é mais pesada. Três chutos cada um. Um a um. É isso? Bora então. E o Enzo zero. E o Enzo zero. Não, é você. Meu Deus do céu, cara. Isso é verdadeiro pecado dos deuses. Tem que tirar um pouco a força. Vai, Enzão. Sim, ó. Levinho, ó. Meu Deus do céu. Onde você bate, eu bato igual, velho. Igualzinho. Percebeu? Não, porque quando ele acertou, o seu foi uma bota. Ah, não. Só quando ele acertou, velho. O que você tinha que ter feito igual, você não fez. É, a única. Último chute dessa aqui? Último chute dessa. Ai, que quadra macia. Eu esperava o aproveitamento melhor. Eu também, mano. Então, vamos pro dois, né? Vamos acertar dois, pelo menos. Porque a chance de acabar o desafio inteiro em um a um... Então. Muito grande. Flamarão. Quando ele fala, ele sempre acerta, velho. É. O que é o problema? Falei? Mas ele bate muito facinho, né? Eu gosto dessa pressão. Eu mesmo me pressionei. Ele bate muito facinho. Impressionante. E... Cinco chutes. Dois. O Enzo pode diminuir pra um. E o Fred empatar. Aproveita, vai lá, comenta, dá like. Compartilha aqui, ó. A gente lê todos os comentários. Então, fica ligado. Vai. Tem que diminuir isso, não complica, né? Bandeu! Bandeirantes! Nossa, eu vou ter que brilhar, velho. Ufa! Primeira fase foi. Dois a um a zero. Dois a um a zero. Tinha só ver o Flá dar um chutinho? Vem cá, dá um chutinho, Flá. Que ele falem, não é força, é jeito. Deita neles lá. Vai lá, Flá. Direito ou esquerdo? Mano, de nariz. Vai, Flá, mostra pra eles. Você mesmo apita, você mesmo chuta e você mesmo faz o gol. É força, Flá, é força. Então é força, viu, Flá? Desse seu jeito aí não é. Então, rapaziada, acabou o primeiro desafio. Dois pro meu pai, um Fredão, zero pra mim, eu tô atrás. Quanto? Dois, um, zero. Zero? Mas zero? Zero, mano, acabou, calma. Mas zero? Mas calma, calma. Então o Flá vai rolar pra gente, agora a bola é rolando. Tem que acertar. Do mesmo jeito, a distância é mais perto, mais longe. Daqui igual, igual. Igual? Podemos vir aqui dessa faixinha branca aqui. Fechou. Pra melhorar pra vocês. Eu fui o primeiro na outra, quem é o primeiro agora? Eu agora, pô. Então eu sou o segundo, mais o terceiro e depois o inverte. É isso. Mas você não apita mais, mano, você tem uma função, Flá. É apitar, velho. Consegue apitar e rolar. Você nem apitou e deu um passe ruim. Bola fraca. Você pode... Isso. Agora de lá. Eu sou o segundo. Você. Esse é treta, mano. Esse é difícil. Ele bate muito maciozinho, mano. Dá raivinha, né? Dá raivinha dele. Ele bate muito ruim. Eu dei uma patada. A zero. Enzo, sua chance de sair da zona de conforto. É isso. Ele vai no trote. Ele vai no galope. É tapa, não é força, cara. Ele vai no galope. 3 a 1 a 0. Seguimos assim. Vou na reboladinha do rei. Vai na reboladinha. Rebola rei. Rebola rei. Vai na reboladinha. Rebola rei. Vai na reboladinha. Quase caí na rebolada, mano. Deu um escorregues na rebolada. Esse chuteu forte, cara. É só jogar a bola lá dentro. Não tem goleiro, não tem gol. É alvo. Vai. Ai, meu Deus. De novo funcionou. É importante. O peidinho funcionou de novo. É excelente ficar muito distante. Mano, chora. A gente está perdendo. Assiste o vídeo do seu pai. Eu assisti um monte. Vou montar e dar uma sabugada, mano. Vai na sua confiança. Eu vou dá-lhe, mas dá-lhe. Vai. Porra! Falei que eu estava com vontade. Não tem esse negócio de reboladinha aqui, mano. É dessa porrada. Eu vou igual, então. Bora. Vai. Você vai se lascar. Está desesperado para acertar um. É ruim. É ruim para trás. É foda. Aí você vai querendo ficar na pressão. Aí você não acerta mesmo. Vindo assim, então de repente... A gente nem falou que a bolada é um saco. 3x2x0, certo? É isso. E o Fred com chute a mais. Eu vou comer o segundo. E pancada. Vai pancada. Você errei. Só para eu ver. Tá bom. De pertinho. Como é que é a pancada. Pancada. Eu vou pancada. É isso. Gizão. Vai, mano. Lá na tabela. Não, eu não vou pancada. Não sei. Tabela. Você, Marion. É isso. É isso. Que golaço. Eu falei que o meu jeito é assim. Não tem como. É isso. Não vou mais ouvir. Quem foi o melhor conselho? Seu pai ou meu? Como seu? Porque eu tenho pancada. Mas eu que ensinei. Tá bom, mano. Eu faço isso desde que... Meu quarto? Desde hoje. Fredão. E a Copa dos Impedidos? Como é que tá? Você que agora tá narrando e jogando. Verdade, mano. Narrar é mais legal. É mais legal? É porque eu não perco. Então, mano. Mas tá da hora, velho. Ao vivo tem uma mágica mesmo, mano. Eu sempre gostei muito de fazer a Supercopa. Eu não sou narrador. Não tenho a pretensão de ser narrador na minha vida. Mas eu gosto muito de fazer a Supercopa, velho. Porque a gente inventa apelido. Dá uma zoada. Dá risada. Inventa um monte de coisa lá. Então, mano, é muito legal. E quando você jogar, quem vai narrar? O Chico. O Chico te substituiu. O Chico te substituiu. É você e o Bolivão. Quando você for jogar, o Chico vai. Isso, é. Aí a Marília substitui ele como repórter de campo. Show. Então, a gente faz esse trox aí. Eu sei que nesse formato dá muito mais trabalho. Mas eu acho que ficou um formato muito legal esse ano. Mano, eu acho que deu muito certo. Eu acho que teve, sei lá, 130 mil pessoas simultâneas. E, mano, sei lá, em quatro horas já tinha um milhão de views, assim. Então, realmente, mano, funcionou bastante, assim. Tá meio escurinho lá, a gente sabe. Mas tamo tentando arrumar, hein? E a sua primeira também, né? Minha primeira Supercopa. Não consegui jogar as outras. Por quê? Porque ano passado saiu do meu time e você não foi. Desgraçado. Agora você vai. É verdade. Aí, com o Nucanete eu vou. Com o Nucanete eu jogo. Aí, com o Fred eu não jogo. Ih, no Nucanete. Não, não. Não é por isso. Eu só acho, Fredão, que o meu time do Bayern tinha que ter um reforço. Eu tô aí. Tudo bem. Pode continuar achando. Eu tô aí. Voltando ao desafio. Quando tiver a Supercopa Canal do Falcão, aí você não é. 3x2x1 e sou eu? Não, oxi. É o Fredão. É a quarta ou a quinta agora? Quarta. Bora, Fredão. Ai. Por que você deu pancada? A única que você acertou? Boa. Olha lá. Tá vendo? Ele fica mexido. Já dá o like e comenta da pancada também. Eu fiz de jeito, fiz de pancada. É isso. E a última ele vai de direito. Não gostei não. Não tem problema nenhum. Foi dentro, né? Ah, com certeza. Não foi? Óbvio que não, mano. Se fosse dentro ela estaria lá. Por isso que tem uma rede. É isso. Não, mas ela entrou e saiu. Não, não tem como entrar e sair. A rede é funda. Meu Deus do céu, velho. E tem a... Vai daí mesmo, vai daí mesmo, Fly. Vai. Você vai pegar aquela aqui? Vou dar aqui. Boa. 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 Boa, nota 3. Ai, filha da mãe. Era só a direção. Enzo, só a chance de empatar com o Fred. Chato que queimaí, ouviu? O Fred ficou até mexido com o coração agora. Seguinte, 4x2x1. Bom, 4x2x1, vamos ao último. Mano, pera aí. Eu tava, mano, moscandaço. Põe isso, tá? 4x2x1, vamos ao último desafio. Lembrando que no final, zoeira. Domingo tem vídeo no canal, né? Com certeza, mano. Gravei um desafio com o Rei lá. Porque eu sei que ele é bom no futsal. Sei que ele é bom no futebol de campo. Sei que ele é bom no futebol de campo. Sei que ele é bom no futebol society. Acompanhava no Madureira. Maravilhoso, Madureira, viu? Tinha no society. Tava canando todo mundo lá. E aí, agora a gente quer saber se ele é bom no tênis de mesa e basquete, mano. Porque, né? Eu não sou besta de ficar desafiando ele no futebol. Aquela nossa revanche melhor de três tá lá pra frente. Então, Domingão tá lá. Renzo, aqui tá 4x2x1. Você tem que buscar pelo menos a segunda colocação. Você acha que dá pra buscar? Você tá falando isso desde o começo do vídeo. Ainda não acabou o vídeo. Hoje é a primeira vez que eu ganho de você. Ele gosta de zoar. Joga na cabeça. Já vi os vídeos. Do quê? Você jogava na cabeça do Rodrigo. Imagina. Agora o negócio é sério. Eu tô torcendo pra você. Pode ir. Marrizão, quebra tudo, moleque. Calma que eu vou avisar que eu joguei a bola e vai dar pra você chegar. Vai. Foi bola. Toma! Empatei com ele, hein? Quem que eu sou? Você é o último? Eu sou o último. Olha lá, Fredão. 4x2. Ó, pressão nas costas dele aqui. Matado. Mais zero. Esse aqui, pode ver que não tem mais no Desimpedidos esse. Porque esse eu sou ruim. Você não gosta, Fredão? Não gosto, sou ruim. Eu vou te avisar que eu joguei a bola, tá? Tá. 1, 2, 3 e... Bola! Quando eu olho pra cima, meu sistema reinicia. E eu esqueço como é que joga a bola na vida. Bola! Bola! Ah, não é possível. Ele acerta todas e tudo. Não, vamos fazer uma disputa só aí vocês. Já tá. Não sei se você percebeu. Já tá, mas vamos combinar aqui. Tá, mano. O pessoal já largou. Tá 5x2x2. Não, ele já é o campeão. Tem que eu jogo ou você joga? Eu jogo, porra. Vai. O Apito não tem mais. Então, ele vai só pra isso. Tá de férias já. O cara é um árbitro aposentado. Você só veio pra isso. Bola! Ah, meu Deus do céu! Essa batida o Enzo gosta que eu já vi. É, mano. Ele vai bem, né? Vai pertinho ali. Fredão, só a segunda, hein? Segundaça. Eu tô... Se vocês errarem essa, vocês só podem empatar comigo. Tá? Não, mas você vai acertar e já vai amassar. Vem pra cá. Eu só acerta, velho. Então vai. 5x2x2, Fredão. Bola! Tá bem, Fredão. Foi reto, mas foi alto. Ah, minha segunda. Eu já não perco mais, vocês já chutaram duas. A gente pode empatar só. Vocês podem empatar só. Bola! 5x2x2. Seguinte, eu já não perco mais pra vocês. E eu acho que vai ser meio difícil vocês acertarem os três. A briga ficou entre vocês dois. E a bolada que vai tomar, vai ser até tomar a bolada. Então não vai dizer, ah, errou, errou. Não, vai ter que ser até... E o hábito também vai chutar! Lógico, óbvio. Óbvio. Mas é só o último que toma a bolada. Só o último? Ah, Fredão. Então complicou pra você. Bola! Nossa! Pecado, hein? Pecado, hein? Cadê o juiz? Bola! Eu já avisei antes que eu sou ruim nesse. Então vai. Acertei um nos outros. Torcer pro Enzo cagar mesmo. Ah! Saco! Eu acho que agora vai ser o pancadão. É o pancadão. Virou vocês dois, eu já ganhei. É isso. Cada um tem mais dois chutes, certo? Lutando pra não... E eu vou deixar um jogar pro outro aí, porque eu não quero me meter nessa. Ó, eu sou o primeiro. O dia de você jogar pra mim, eu jogo pra mim. Não, jogadinha de brother. Pô, eu sou o cara honesto, mano. Bola! Meu Deus do céu! Não acredito, cara. Enzo, você joga pra ele. Meu, tá passando muito perto, velho. Bola! Último show de cara? Tem eu ainda agora, só pra garantir. Só pra garantir. Só pra garantir. Só pra aumentar a vantagem. Você não quer uma de bicicleta, sei lá, alguma coisinha? É. Mas como? De direita, de direita, de direita. De direita, boa. Bola! O que é isso? Pediram pra fazer uma coisa diferente, eu fiz do meu jeito. Fiz, fiz isso aí que eu fiz. Fiz isso aí. Porque se eles deram de direita, você ia passar vergonha. Se você achou legal, para agora, vai lá e compartilha, curte, comenta. Foi bom. Surpreendi? Muito, mano. Surpreendi vocês? Surpreendeu. É isso que importa. Surpreendi vocês aí. Se eu surpreendi vocês, vai lá e comenta. Você achou que é de direita? Eu achei. O próximo eu posso ir até de bunda, já ganhei. Não é possível que eu vou dormir, vocês vão ficar aqui no 1 pra 1 e ninguém vai ganhar. É possível. E vai ter que ser nesse. Eu acho que se empatar tem que ir os dois lá tomar bolado. Não. Pode ser também. E você vai junto também, então. Não, então não vai empatar. Fica com a cara do Fred. Vai! Lorenzo! A bola, Lorenzo! Tô lá no cu. Renzo, você joga pro Fred, que eu não quero saber de nada. Bola. Seguinte, eu ganhei. Eu tenho uma ideia, vamos ver se eles topam. Enzo, Fred, Fla. O que vocês acham de fazer 1 e 1 em cada uma que a gente passou? E aí soma, vai dar 3 chutes cada um. Não é possível que vocês não vão acertar, né? Quem ganhar bem, quem perder, perdeu. É bem possível. É possível. É muito possível. Mas tem que ter um vencedor. Então a gente faz de trás pra frente, então. A gente começa nessa. Boa. Boa, garoto. Boa. Vai. Quem primeiro? Tira o Paroimpa. Acabei de chutar, né? Pra você. Não, mas o que tu vai ver? Na minha cabeça tá claro. Iniciou, velho. Então tá bom. Você quer que eu vá primeiro? Eu vou. Eu vou primeiro, pô. Eu vou primeiro, pô. Nesse desafio. Eu sou muito ruim nesse bagulho, mano. Hein, Zo? Se você fizer agora... Ah, tem que passar pelas 3. Tá. É verdade. Mas eu abro uma vantagem enorme. Lorenzo! Tô achando que vai ser 1 a 1. Lorenzo, Rosa Vieira. Bola. Nossa, cara. Agora com a Roladinha. Roladinha e de letra. Roladinha e de letra. E de letra. Vocês dois? De letra? Aumenta. Uma Roladinha normal e uma de letra. Aumenta mais um desafio. Fica 4. Pronto. De letra. Vamos! A pior coisa é quando o cara fala, o outro faz, cara. Meu Deus do céu. Isso daí é histórico. Você que propôs. Foi bem, não. Foi top. É mérito seu, hein? Pelo vídeo. Eu achei que como ele propôs, eu achei que ele ia acertar. Eu também. Ficou Janofre. 1 a 0 pro Enzo, hein? Se fizer agora, matou, Enzo. É, se eu fizer, acabou. Se você fizer, acabou. Não. Sim. Se fizer, acabou, Enzo. Então quando é assim, você sabe o que você faz, né? Queria ver acertar o nariz do juiz, velho. Que cara traíra, velho. Lorenzo Rosa Vieira. Sai. Ah, não show. Nada. Agora é o último daqui, Fredão. Eu acho que o Enzo vai primeiro, né? É, né? Se ele acertar, se não acertar, fica você na responsabilidade. Agora a bola paradinha. Parada. Delicinha pra vocês. Se eu fizer, acabou. Não, mas olha que bonito que tá aqui, rei. Não tá bonito assim, ó. Chuta as três? Porra. Tá lindo. Tá lindo assim. Gostei. Então você chuta uma, chuta duas, chuta três. E o Fred também. Quem acertar mais... Ele quer aumentar todas as chances. Lógico. Tá bom, eu só achei bonito. Eu só sugeri, porque eu achei bonito as três bolas paradas. Mas, perdão, você faz isso... Legal, legal. Sempre. Não, eu... Fiz uma vez, foi um gol. Começa dessa aqui. Deixa eu tirar um toque. Começa dessa e vai indo, ó. Aberto. E se derrubar o bagulho, tem que acertar no chão, hein? 2 a 0. Segue. 2 a 1. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. 2 a 2. Eu não vou falar nada. Os dois decidem lá. O que eles decidiram, decidiram. Não, não vou. Não vai acabar empatado. Então vocês se decidam. Não, mas ele foi muito ladrãozinho. Que ladrãozinho, mano? Você colocou 3 bola pra gente. Mas você chegou com 2 a 0 aqui. Não, eu cheguei com 1 e acertei 1. Agora eu fui ladrãozinho. É, viu? Vamos fazer o que então? Mano, eu acho que tem que ser um tiro de 7 e um pega o chute do outro. Fechou, fechou, fechou. Um é goleiro pro outro? Um é goleiro pro outro. Quantas cobranças? 3. 3, fechou. Ia ser 1 e a chute. Pode ir? Vai. Que defesa, mano. Esse negócio aqui nas costas dói, velho. Enzo, primeiro passo pra fazer um gol. Escuta o seu pai acertar o gol. Se acertou o gol, o goleiro pode desmaiar, o goleiro pode cair na hora. Acertou o gol é o primeiro passo. Por que quando eu chutei não tinha técnico? Porque você já sabe disso. Nossa senhora. Eu caí? Ele errou sem goleiro. É possível que eles vão ficar empatados em tudo, velho. Pra sempre, né? Ah! No peito. Que rivalidade, velho. Que rivalidade. Não é possível, velho. Primeiro passo ele fez, acertar o gol. É. Vou acertar o gol agora também. Lorenzo! Mas ele é bom no gol. O que é o problema? Se o Fredão acertar, acabou. Isso que é o problema. Mas também se a próxima você chutar pra fora, não vai adiantar nada. O cara fica voltando pra ele. O Fred é bom no gol. Não foi nenhuma do gol? Mas ele vai bem no gol. Mas só tava nela. Tava. Não, Fred. Calma. Que calma? Chuta fraco, mano. Você sentou o pé em mim, moleque do caralho. Eu não. Vai vir. Caraca, que defesa. Enzo, tá nos seus pés. Pra acabar nunca esse vídeo. Aí eu falei pro Falcão, eu falei, mano, demorou, vamos gravar. Ele falou, mano, isso aqui em sete minutos a gente mata. Certo. Eu falei, não, sete minutinhos a gente mata. Culpa de vocês dois. Eu não sei mais de nada, velho. Vocês que decidem aí. Alternadas, alternadas. Vai no alternado, pronto. Alternadas. O vídeo que nunca acabou. E a vontade que o cara aqui fora foi chutar. Já tô sem saliva, já. É só fazer. Nossa, que ardência, velho. Você vai ver, mano. Isso, tá nos seus pés pra acabar. Acerca o gol. Deixa eu dar uma batizada aí. Deixa eu dar uma batizada. Acerca o gol. Acerca o gol. Parabéns. Caraca! Pô, acabou com um frangaço. Representou o canal, né, velho? Não, a última eu lembrei dos conselhos do meu pai. Então, dê uma abençoada. Valeu, viu? Obrigado. Fredão, que disputa, hein? Eu achei emocionante demais. Emocionante demais pra ver quem caia pra Série B. Não, eu quis Série B. É, porque eu fui, eu subi, eu fui campeão. E a briga ali é embaixo, né, vocês dois. É verdade. Tá certo, mano. Pra não cair, então. Não, mas foi bom. Eu ia me mantir. Aproveitando que você tá aqui, eu queria gravar uma coisa que eu vi na série, Vai Pra Cima Fred, aquele voleio, mano. Que eu furei. Que você furou. Teve tantas outras coisas assim. Queria fazer meio um ensinarrei aquele lá. É? Pra eu... Embora você furou aquela, mas não quer saber que você não sabe. Você errou aquele lá. Fechou, errei mesmo. Vamos fazer aquele? Vamos, com certeza. Vamos pegar mais um goleirinho pra semana que vem? É mesmo? Bora? Vamos embora. Fechado. Fechou? Os dois iam ficar quase à noite aqui. Ia, mano. Mas deu tudo certo. Não, ia voltar às aulas presenciais. Ia, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui. Bom, mais um vídeo do canal foi show de bola. Então curte, compartilha, Fredão. Muito bom ter você aqui. Lembrando que domingo tem lá no Desimpedidos também. Como é que vai ser, Fredão? Tudo menos futebol. Tudo menos futebol, mano. Vamos ver se o Falcão é bom no futebol americano, no tênis de mesa e no basquete. Lembrando. Domingo. E o castigo? É isso. Tem o castigo. É verdade. Eu tinha esquecido. Depois do castigo, já fumo. Que que o Flávio vai chutar? Ele chuta. Ele chuta. Mas pegou uma vez já era. Pegou uma vez de cada, né? Que isso? Que uma vez de cada? É uma vez dos três? Não, claro que não. Você é o convidado de honra. Tomei e tomei. Tá bom. Sem olhar. Posso ir primeiro? Tá bom. Pode, né? Você ganhou. Mas aí, se você acertar acabou. Não, eles também tem que chutar. Que isso? Lógico. Eu vou chutar devagar. Mas é aí, então vamos negociar até no castigo então. Se os três errar então... Tá bom. Fechou. Pode ir? É que o Falcão não erra. Vai. Errou, passou no meio. Como é que pode passar no meio das pernas, velho? Também achei impressionante. Flávio vai errar. Jesus, faz tempo que eu não passo por essa situação, viu? Vai, Enzo. Tem que honrar, né? Enzo, vai! Já foi. Nós acertamos, nós acertamos. A gente nunca acerta, velho. Mais um vídeo do canal. Semana que vem tem mais. Foi muito legal estar com vocês. Curte, compartilha, comenta. E semana que vem estamos juntos de novo. Fui!